Vamos lá? Vamos lá? Do teus beijos No bar Nunca mais te morrer Cada beijo que eu roubei Fez um bem pra mim No amor eu te dou dez Mais um Dez com louvor Mais um Um novo amor Te dou Dez com louvor Mais um Um novo amor Sem querer Por te querer Transcriro o desejo Te quero De mais Cada vez fica mais De mais Meu amor eu te dou dez Mais um Dez com louvor Mais um Mais um Um beijo Um beijo